Nós vamos abrir a sua Bíblia na Carta de Paulo, a Tito, lá no finalzinho da Bíblia, Carta de Paulo, a Tito, capítulo 2. Capítulo 2, e mantém a sua Bíblia aberta aí, neste capítulo, nós vamos fazer algumas reflexões aí, em Tito, capítulo 2. Capítulo 2, versículos 11 e 12, é o que nós vamos ler a princípio. Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12, nós vamos ler a princípio, mas antes nós vamos orar. Senhor, ó Deus, aqui está a Tua Palavra. Pai, muito obrigado como nós temos a oportunidade, como nossas próprias pernas vimos andando até este portal. Muito obrigado, porque nós estamos aqui, Pai. Nós estamos inspirando ali o Tua Folho de Vida, porque, certamente, é permissão do Senhor. Agora nós ouviremos as Sagradas Vendas, nós vamos ler as Sagradas Vendas. Pai, nos ajuda, ó Deus, a aprender a Tua Palavra. Abra os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da Tua Líblia. Em nome do Senhor, Deus. Amém. Meus irmãos, Tito 2, 11 e 12, diz assim, Porque a graça de Deus que a todos da vida manifestou-se a todos os homens, instruindo-lhes que, renunciando à impiedade e aos apetites mundanos, vivamos sobriamente neste mundo, diretamente, e no terror de Deus. Talvez essa outra função esteja um pouco diferente ali no início, mas, no final das portas, é a mesma mensagem que eu vou explicar. Aqui, este texto, ele diz que a graça de Deus, ela manifestou-se a todos os homens. Então, primeiro, eu gostaria de refletir com os irmãos, o que é a graça de Deus? Eu falei com ele de um tema, ele começou aqui louvando um hino que fala da graça de Deus. E é um tema que a gente fala muito, né, hoje em dia, a graça de Deus. Mas o que seria exatamente essa graça? Muitas coisas a gente queria dizer que é a graça de Deus, mas eu quero me ater a algum texto destes versículos aqui. A graça de Deus, eu parafrasei de um dicionário bíblico aqui, e a frase ficou assim, o que é a graça de Deus? É a boa vontade, a amável bondade e o favor, é a bondade misericordiosa pela qual Deus, exercendo sua santa influência sobre as pessoas, volta-as para o seu filho, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam na fidelidade, conhecimento, afeição e despertas ao exercício de virtudes divinas. Então, a gente costuma dizer que a graça de Deus, ela é o favor de Deus e o ensino ao homem. É a bondade de Deus ao ser humano, a bondade que ele não perecia receber, porque ele era pecador e inimigo de Deus. Então, a graça de Deus, ela é a boa vontade, é a amável bondade de Deus ao ser humano. É a bondade misericordiosa de Deus, pela qual ele exerce sua santa influência sobre as pessoas. Ou seja, é aquela bondade de Deus que ela move o ser humano, que ela influencia o ser humano, a que ele exerce virtudes que vêm da parte de Deus. Ao ler esse texto, eu pedi a Deus, eu orei, o que eu vou pregar nesse dia? E me veio esse versículo na mente, como na semana passada, me veio aquele versículo a respeito da amizade com o Senhor Jesus. E agora me veio esse versículo na mente, mas eu fiquei imaginando o que pregar a respeito da graça de Deus. E quando eu vi isso aqui, que a graça de Deus é a influência dele sobre as pessoas, é aquele mover dele sobre as pessoas, que leva as pessoas a exercitar a virtude divina. O apóstolo Paulo em certo texto, ele chegou e disse, olha, eu trabalhei muito pela obra de Deus. Todavia, não eu, mas a graça de Deus está comigo. Então, a gente vê dessa forma, que o Paulo ali fala que a graça de Deus é essa influência em se mover de Deus dentro dele, que o leva a praticar a obra de Deus, a exercitar essas virtudes divinas. A gente vai ver isso com mais detalhes aqui no texto. Porém, uma coisa que é muito importante é que essa graça, ela manifestou-se a todas as pessoas. Ou seja, manifestar-se é tornar conhecido. Uma coisa que se manifesta é uma coisa que se torna visível e se torna conhecida a todos, visível a todos. Então, a graça de Deus, ela se espalhou pelo mundo. Ela se tornou visível e conhecida a todos os homens e ela se tornou visível de todas as formas. Algumas pessoas, alguns crentes por aí a fora, que eu costumo lhe dizer que, por exemplo, hoje em dia, nós vivemos no tempo da graça. Desde a época de Jesus, nós vivemos no tempo da graça. Me perdoe, mas essas pessoas se cometem no erro, porque a graça de Deus, ela se tornou visível desde a criação do Senhor. Porque quando Adão e Erva, o primeiro casal, eles ficaram desobedecendo uma ordem de Deus, Deus, ele diria para eles que eles morreriam se eles desobedecessem em sordem. Porém, eles não morreram de imediato. Deus, ele misericórdia para que eles não morressem de imediato. E quando eles estiveram nus e sentiram vergonha, Deus, ele pegou o pé de animais e fez roupas para eles descobriram em sua vergonha. Ali já era uma manifestação da graça de Deus, da amável vontade de Deus para o ser humano. Então, a graça dele, ela está no mundo desde a sua criação. A graça, a vontade e a misericórdia dele já se manifesta desde a criação. Acontece que o nosso mestre, o nosso Senhor, o Filho de Deus, ele foi a maior expressão da graça de Deus. A Bíblia diz, em João 1, versículo 17, o seguinte, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade que eram por intermédio do Senhor Jesus. Então, não quer dizer que a graça só veio por ele, mas a graça veio em manifestação completa através dele. Da mesma forma, a lei de Deus, ela não veio somente através de Moisés. A lei de Deus, ela veio ser ensinada a Adão, a Noé, aos patriarcas, a Abraão, a Jacó, a Isaac, até que Moisés, ela foi dada de forma completa. E aqui também se aplica a graça. A graça de Deus, ela já era visível desde a fundação do mundo, mas ela foi ser dada de forma completa através do Senhor Jesus. Então, embora ela seja conhecida desde o início da humanidade, nosso mestre, ele foi o maior predador da graça de Deus. E a maior expressão da graça de Deus revelada aos homens foi o Senhor Jesus. E aí, o texto de Tito 2, 11, ele diz que a graça, ela se manifestou a todos os homens. E o texto diz que a graça dá vida a todos os homens. Em outros textos, vai dizer que a graça, ela trouxe salvação a todos os homens. Salvação no sentido de libertação. E a graça de Deus, então, vai trazer salvação, ou trazer libertação, ou dar vida a todos os homens, seus homens. São as mesmas coisas. Então, eu fico imaginando que, se a graça de Deus, ela dá vida a todos, é porque existem pessoas que estão mortas. Existem pessoas que estão mortas. Mortas de que forma? Mortas espiritualmente. E mortas moralmente. Principalmente moralmente. Nós temos muitas pessoas mortas, normalmente, infelizmente, hoje em dia. E, refletindo nisso, eu não queria pegar versículos muito soltos desse texto aqui, para poder não parecer uma mensagem, assim, muito montada ali, versículos soltos. Então, o que eu gosto de estudar a vida é dentro de uma sequência, dentro de um contexto. Então, eu comecei a ver, em Tito, no capítulo 2, que Paulo, ele dá uma série de orientações aí, dos versículos 1 até o versículo 10. Ele dá uma série de orientações a Tito, que eram os líderes de uma comunidade, da comunidade na ilha de Creta, que existe até hoje. Ele deu orientações a eles, a ele, e ele começou a ali, a conselhar. Como ele deveria instruir as pessoas? E a gente vê que, dos versículos 1 até o 10, nós vamos fazer uma breve leitura aqui, a gente vê que Paulo, em desbatido, ensinar aquelas pessoas características de alguém que está cheio da graça de Deus. Aquela pessoa que seguisse o conselho de Paulo, que ele estava dando ali para o Tito, e o Tito desse conselho para os irmãos, essas pessoas que seguissem aqueles comportamentos que Paulo estava ensinando, elas, certamente, estariam cheias da graça de Deus. Agora, pessoas sem a graça de Deus, seria o contrário de tudo isso que Paulo fala aqui nos versículos 1 até o 10. Então, se a graça de Deus, que ela dá vida às pessoas, pessoas que não têm a graça de Deus estão sem vida, estão mortas, estão praticando coisas contrárias à vontade de Deus, contrárias ao ensinamento de Deus. Então, nós temos aqui uma lista, uma lista dos versículos 1 até o 10, a qual nós vamos ler, eu peço que você acompanha na sua Bíblia. Primeiramente, Paulo diz o seguinte, partindo do versículo 1, Mas tu fala o que esteja de acordo com a sã doutrina. Ou a sã doutrina, a gente pode entender como sendo o ensinamento bíblico puro. O ensinamento bíblico não alterar o ensinamento bíblico da forma que Deus tem. Uma pessoa cheia da graça de Deus, ela certamente ensinará a sua palavra de maneira pura, de maneira íntegra. Mas pessoas que não têm a graça de Deus, são pessoas que ensinam e aconselham aos outros, o contrário do ensinamento de Deus na Bíblia Sagrada. Tem o salto 1º, que a gente conhece muito bem, a leitura daquele que não vai ao conselho dos ídolos, não se detente no caminho dos pecadores e nem se acenda na roda dos escarnecedores. A pessoa que não vai ao conselho dos ídolos é aquela pessoa que não vai até a reunião deles, onde eles têm suas conversas, seus ensinamentos e onde eles seguem cada um que o outro está falando. Então, a pessoa que está sem a graça de Deus, é aquela pessoa que ensina e aconselha o contrário do que a palavra de Deus diz. E é aí que nós devemos nos apoiar. Será que nós, irmãos, estamos ensinando aos outros o que a palavra de Deus verdadeiramente olheu? Melhor ainda, vamos mais a fundo. Será que nós estamos conhecendo verdadeiramente a palavra de Deus para que da nossa boca só saia o reto ensino da mesma? A Bíblia diz que a boca dos sábios, as palavras deles são como árvores de vida. E a própria Bíblia diz que a lei de Deus é como uma árvore de vida. Então, será que as nossas palavras, elas têm sido bons conselhos provenientes das palavras de Deus? Uma pessoa hostilha da graça de Deus, ela, tudo o que ela diz, condiz com a sua doutrina, com o ensinamento íntegro e fiel das escrituras sagradas. No contrário, uma pessoa que está morta sem a graça de Deus, ela ensina e aconselha coisas mais. O segundo aí, nós temos no versículo 2 o seguinte, Paulo diz o seguinte, o artigo, Instrua os anciãos a que estejam alertas, que sejam sóbrios, puros, sadios na fé, em amor e em paciência. Então, nós vemos aqui uma lista daqueles homens maduros. Os anciãos eram os líderes da comunidade também. Os anciãos eram homens, aqueles homens que tinham influência sobre a comunidade. E o Paulo diz a ele, ou pessoas mais velhas, ele diz para eles assim, olha, ensinam que eles estejam alertas. Ou seja, que prestem atenção no que fazem. Que sejam ligados naquilo que eles estão fazendo e também ligados no que os outros fazem para que ele possa contribuir com o bem de alguma forma. E que eles sejam sóbrios. A pessoa que ela tem boa percepção do que ela faz, do que ela fala. Uma pessoa que não está sóbria, ela não tem a sua mente sadia. Ela não tem a sua mente sã. Por exemplo, uma pessoa, quando ela bebe demais e que ela não está mais sóbria, ela fala coisas sem sentido. Então, o Paulo está excluindo que os anciãos, os homens, eles deveriam ser dessa forma. O que ele fala tem que fazer sentido. Pensa o que você está falando. Pare para pensar o que você está falando. Você já sobra no que você fala. E ele diz ainda para que eles sejam puros. A linguagem deve ser pura. O pensamento deve ser puro. A intenção deve ser pura. A amizade deve ser pura. Porque uma pessoa cheia da graça de Deus, ela é impura. E tudo que ela vê ou tudo que ela se relaciona para ela é impuro. Para ela ter alguma maldade. Ela vê maldade em tudo. Ele continua dizendo que eles sejam sadios na fé. Ou na fidelidade. Ou seja, que a fé deles, ela seja uma fé sadia. Que ele dê uma motivação para as pessoas. Que ele instigue confiança nas pessoas. Que ele instigue as pessoas a uma fé, a uma fidelidade. A confiarem em Deus. E que eles também sejam sadios em amor e em paciência. Ou seja, que não sejam barqueiros, que não sejam brinquedos. Então, uma pessoa cheia da graça de Deus, não pode ser uma pessoa barqueira. Não pode ser uma pessoa pequena. Não pode ser uma pessoa que comprou um boi para não entrar no abrigo. Mas comprou uma boiada para não sair velho. Como diz aí o velho ditado. Então, o povo não está descobrindo que sejam pacíficos. Que tenham paciência. Que sejam tolerantes. E ainda ele vai continuar dizendo no versículo 3. Ele vai dizer agora que, do mesmo modo, exclui as anciãs, as mulheres mais velhas. Para que andem como convém. No terror de Deus. Que não sejam calmeadoras, nem escravas de muito vinho. Antes, sejam escultoras do que é bom. Então, o que é o contrário disso? Uma pessoa que está sem a graça de Deus. Uma mulher que está sem a graça de Deus. É uma mulher de mau comportamento. E Paulo está dizendo ali, exclua nas mulheres. A que elas andem como convém. No terror de Deus. O terror de Deus, inclusive, a gente vai estudar um texto que fala sobre isso. Na nossa próxima lição da Escola Bíblia. Que vai ser só um ano que vem. Que fala sobre o terror de Deus. Ele nos refreia de pecado. Ele faz com que a gente evite o pecado. O terror de Deus. Então, mulheres cheias da graça de Deus. Elas devem lidar dessa forma. No temor dele. Na obediência a ele. Colocando Deus como autoridade sobre a sua vida. E sendo obedientes a sua palavra. A sua ensino. Mulheres querendo que elas não sejam carmoniadoras. Mulheres que vivem espalhando maus voados. Por tudo que é lado. Mulheres que vão visitar umas às outras. Para poder fazer comentário da vida das pessoas. Comentários negativos. Comentários depreciativos. Vivem espalhando maus voados. Paulo está dizendo que elas não sejam carmoniadoras. E infelizmente, irmãos, esse é o comportamento que ele contamina demais. Esse comportamento. Todos nós. E a gente não pisca. A gente acaba caindo em um comportamento. A gente acaba acabando em uma situação que a gente está falando mal do meio. E fazendo uma má informação. Uma má notícia de alguém. E Paulo está orientando as mulheres. Que elas não sejam carmoniadoras. Nem pescadas de muito vida. É, naquele tempo, olha. Naquele tempo. E é que hoje no Oriente Médio. Vim olhar a bebida típica. Era a bebida comum. E Paulo estava olhando o ponto. Que elas não sejam escravizadas por isso. Para o quê? Para que não fiquem bíbradas. Descontroladas. Eu já trabalhei em barro. Na minha infância e na adolescência. Estou vivendo com barros que meus parentes tinham. E eu convivia com isso. Quantas vezes eu já falei em brilhas. Barragos de mulheres e de homens também. E quando eles bebiam. Eles perdiam a sobriedade da mente. Começavam a arrumar barra. Começavam a ficar corajosos. De onde se ficavam corajosos. E começavam a arrumar briga. Então, Paulo está dizendo. Que elas não sejam escravizadas por isso. Que elas não sejam edadas a isso. E ele continua dizendo. Que antes. Que elas sejam estruturas do que é bom. Então, Paulo está dizendo. Que uma mulher cheia da graça de Deus. É uma mulher que cultiva bons comportamentos. É uma mulher que dá frutos. De bons comportamentos. Nos versículos 4 e 5. Paulo vai também. Dizer para que essas mulheres mais velhas. Dêem conceitos para as mais novas. Ele diz assim, versículo 4. E que elas ensinem as jovens a serem modestas. Uma pessoa modesta é uma pessoa de comportamento moderado. Então, ele está dizendo que as mulheres mais velhas. Ensinem as mais jovens a serem modestas. A equilibrar seus comportamentos. A moderar seus comportamentos. E infelizmente hoje. Parece que ele está com a disseminação das redes sociais. E a internet. Muitos comportamentos acabam se tornando não moderados. Muitas moças acabam exibindo comportamentos não moderados. Nem que precisam andar cafona. Mas também não precisam ser tão extravagante. E hoje em dia o que a gente mais vê infelizmente é o exibicionismo. E Paulo está dizendo que uma mulher cheia da graça de Deus. Ela é moderada. Eu quero lembrar os irmãos de um provérbio. E diz aí a palavra um pouco pesada. Mas me desculpe. A Bíblia diz que eu precisaria produzir. Provérbios 11, 22. Paulo diz assim. Provérbios é Salomão. Salomão em Provérbios 11, 22. Ele diz. Como uma joia de ouro no focinho de porca. Assim é a mulher formosa que não tem distrição. Ou seja, a mulher formosa que não tem pudor. Que não tem bom comportamento. E Paulo está dizendo agora que uma mulher cheia da graça de Deus. Ela deve ser honesta. Ela deve ser moderada. Ela deve ter um bom comportamento. E ele continua dizendo que as anciãs ensinem as mais jovens a amarem seus esposos. A mulher que ama seu esposo. A mulher que, além disso, ele diz também que ama seus esposos e seus filhos. A mulher cheia da graça de Deus. Ela cuida bem do seu lado. Ela cuida bem da sua casa. Ela cuida bem do seu esposo e dos seus filhos. Aí tem um texto de Provérbios 31. Eu gostaria de ler, mas eu não vou ler para a gente não tocar muito. Provérbios 31, do 10 ao 30. Onde fala da mulher vincuosa. Aí naquele texto fala que o coração do marido da mulher vincuosa está confiado nela. Ou seja, ela conquista o seu marido. O coração dele está confiado nela. Ou seja, o camarada está apaixonado. A Bíblia diz que ele se levanta e aluva a energia por causa das suas virtudes. Por causa das suas qualidades. Por causa do seu cuidado. Do seu amor. Do seu empenho em edificar o seu lar. A Bíblia diz ali que a mulher sabe, ela edifica a sua casa. A mulher sabe, a mulher vincuosa. A mulher cheia da graça de Deus, ela está sempre trazendo benefícios para o seu lar. Está sempre abençoando seus esposos, seu esposo e seus filhos. A Bíblia diz que ela faz bem ao seu marido todos os dias da sua vida. E não mal. Assim, a mulher cheia da graça de Deus. E Paulo está dizendo que essas mulheres jovens, elas sejam ensinadas a isso. Amar seus maridos e a seus filhos. Continua dizendo nesse princípio, que elas sejam castas, santas. E que elas atendam bem em seus lares. E estejam sujeitas a seus esposos. E aqui eu quero abrir um parênteses aqui. Porque, às vezes, a gente fala desse assunto. Parece que já é um pouco de coleta. Da mulher se ele é sujeito ao seu esposo. De ela honrar o seu marido. De ela ouvir o seu marido. Mas, a Bíblia também diz, em Efésios capítulo 5. Que os maridos, eles devem amar as suas esposas. Da maneira que o próprio Senhor Jesus amou o seu povo. E entregou a sua própria vida por eles. Então, não é para as mulheres verem esse texto como uma coisa escarizante. Mas, é para ver esse texto. É para os maridos verem esse texto também. Não com o sentido de, ah, eu posso pisar a minha esposa. De maneira nenhuma, tá? A Bíblia diz para a gente. Amar a mulher como o próprio Senhor amou o seu povo. E ele viu a sua vida de tal forma pelo seu povo. Então, as mulheres, elas devem aprender dessa forma também. Bem como os homens. Assim, são as pessoas cheias da graça de Deus. E, ele diz tudo isso para que ninguém brasileira, ninguém fale mal contra a palavra de Deus. Então, a mulher chega da graça de Deus. A mulher que se rende à graça de Deus, para ela agir dessa forma, para ela ser virtuosa dessa forma, ela acaba fazendo com que os homens falem bem da palavra de Deus. Você já imaginou, né? As nossas irmãs, as mulheres que estão te ouvindo aqui, que alguém pode falar bem da palavra de Deus por causa de você. Por causa do seu bom comportamento. É possível ver nela com clareza que ela tem Deus em si. É possível ver nela que ela tem a graça de Deus em si. Você já passou por aquela experiência de alguém, que alguém olha para você e só de olhar para você, ela diz assim, você é crente, não é? Você é crente porque é de forma diferente que a gente vê. Os crentes, eles têm um brilho, eles têm uma coisa diferente. É alguém, irmãos, que está adornado pela doutrina de Deus. Alguém que está adornado pelo ensinamento de Deus. Mas como é que a gente vai se adornar? Como é que a gente vai mostrar o ensino de Deus em nós? Se a gente negligenciar a leitura, o estudo, ouvir a palavra, o submeter-se ao aprendizado da palavra, para que essa palavra seja colocada em prática dentro de nós. Você já imaginou você ser uma pessoa em que, onde você vai, alguém vê que você tem o ensinamento de Deus em si. A sua palavra é uma palavra abençoadora. Uma pessoa gosta de ouvir você falar, porque quando você fala, você abençoa. Você naturalmente dá um conselho bom, você expressa uma palavra boa. A pessoa sabe, a pessoa não conhece que tem alguma coisa de Deus dentro de você. Então, Paulo diz que alguém que está sendo instruído e ensinado pela graça de Deus, ela adorna o ensinamento de Deus. O ensinamento de Deus está adornado nessa pessoa. E aí eu quero dizer, né, para todos nós, que tal nós começarmos, irmãos, o ano de 2022, cheios da graça de Deus? Que tal nós começarmos esse ano, com todas essas virtudes, provenientes da graça de Deus, que estão descritas aqui em Título 2, do 1 ao 12, né, A graça, ela está nos ensinando a graça de Deus, ela está nos ensinando, nos ensinando o que no Título 2, que ela dizia? A renunciar a impiedade, a todos esses comportamentos maus, desmentidos, liberais, pecaminosos, a graça de Deus, ela está nos ensinando a renunciar a essas coisas. Aquele que, ele está sendo ensinado pela graça de Deus, ele não ama mais o pecado, ele não ama mais a cobiça, os maus desejos, ele não ama mais essas coisas, porque a graça de Deus está ensinando ele a renunciar a essas coisas. Lá em 1 João, tem um exemplo que diz assim, que aquele que é nascido de Deus, ele não permanece na prática do pecado, porque a semente de Deus está plantada com medo, e ele não pode permanecer pecando. Que o pecado seja, irmãos, um acidente na nossa vida, um deslize, e não uma prática rotineira. E se a gente não sabe, a gente só vai atingir a capacidade de não pecar mais, como o Senhor voltar. E restaurar o nosso corpo, restaurar toda a nossa mente, a nossa vida, mas, enquanto estivermos nesse mundo, que a gente aprenda a caminhar sendo excluídos pela graça de Deus. e a graça dele nos ensina a renunciar a essa impiedade, renunciar aos desejos maus, renunciar aos apetites mundanos, às cobiças, às obras carnais, todas essas, esse contrário, quando você correria essa palavra na sua casa, releia cada frase que Paulo fala, e imagina o contrário disso. O que é o contrário de ser sóbrio? O que é o contrário de ser castro? O que é o contrário de ter uma palavra sã? O que é o contrário de... Imagina o contrário disso tudo aqui, e começa a aplicar isso para a tua vida. Começa a encarnar a santa palavra de Deus em você, né? Ou seja, você tornar a palavra de Deus prática na sua vida, é o que a gente precisa fazer, meus irmãos. A gente vai dizer ainda ali no versículo 12, que o ensino, a graça de Deus, é daquela que nos transforma. O ensino da graça de Deus, ou seja, o ensino que provém da boa vontade de Deus para conosco, da amável vontade de Deus para conosco, ele nos transforma. Não é possível, irmãos, alguém se aproximar do Senhor, e continuar vivendo da mesma forma, continuar cultivando os mesmos hábitos, hábitos maus, não é possível. Porque a graça de Deus vai mexer com o seu coração, vai construgê-lo, a própria graça vai fazer esse trabalho, vai construgê-lo, vai mostrar a ele, que alguma coisa não está legal, não está reanimado com Deus, e vai levá-lo a se consertar, a buscar conserto mediante aquilo. E para a gente finalizar aqui, a graça de Deus, meus irmãos, em nós, a nossa transformação, ela é estimulada, à medida que nós, aguardamos o retorno ao Senhor. A Bíblia diz, que, se nós sabemos, que o Senhor, irá retornar, a carta de Pedro, da Espírito, se nós sabemos, que ela irá, que o Senhor, irá retornar, segundo a Pedro, capítulo 3, então nós devemos, refletir, de que maneira convém, que nós andemos, nesse mundo, com o temor de Deus, em santidade, em verdade, em honestidade, em pureza, em integridade, em paz. Meus irmãos, que a graça de Deus, que a todos, da vida, seja abundante, na minha, na sua vida, em nome do Senhor irmãos, amém? Louvado seja Deus. Eu quero convidar você, a orar comigo, nesse momento, se você quiser, se colocar de pé, nós vamos orar, e logo em seguida, nós vamos, encerrar o seu corpo, nós vamos orar, agradecendo, nós vamos orar, agradecendo a Deus, porque a palavra, que Ele está aqui, ela nos ensina, ela nos destrói, e nós vamos orar, agradecendo a Deus, porque, se nós estamos aqui, irmãos, depois, desse período, tão turbulento, que se passou pelo mundo, ainda tem um pouco, ainda se passando, ainda tem, rumores ainda, desse perigo aí, do mundo, dessa epidemia, se nós estamos aqui, até agora, sabe de uma coisa, é porque Deus, quer continuar, manifestando a graça, dele, a todos nós, e nós, que nós sejamos, instrumentos, instrumentos da graça, dele também, manifestando essa graça, aos outros, a Deus, pai, muito obrigado, Senhor, obrigado a Deus, porque, como eu disse agora, pai, se nós estamos aqui, é porque o Senhor, ainda tem muito, da tua graça, Senhor, da tua amável bondade, para manifestar em nós, pai Santo, nós se conhecemos, nós vemos, que se nós estamos aqui, é porque, o Senhor, quer usar a influência, da tua graça, dentro de nós, para mover a nossa vida, para transformar, a nossa vida, para transformar, a nossa mente, Senhor, o nosso comportamento, os nossos hábitos, para nos transformar, e nós passarmos, esse canal, de bênção, o canal da tua graça, para as outras pessoas, pai, nós declaramos, Senhor, e nós pedimos, a tua ajuda, para isso, nos ajuda, meu pai, pessoas, dizem, a tua graça, Senhor, nos ajuda, assim, cuja tua graça, meu Deus, ela é adorno, em nossa vida, cujo teu ensino, ela é uma adorno, na nossa vida, pai, quando nós assentarmos, na nossa casa, para lermos a tua palavra, abre o nosso entendimento, Senhor, abre os nossos olhos, para que a gente, compreenda a tua palavra, pai, abre o nosso coração, para que a tua palavra, entre no nosso coração, e transforme, a nossa vida, como está escrito, e eu te louvarei, com retidão do coração, quando eu tiver, aprendido, o teu justo juízo, os teus justos ensinamentos, ó Deus, nós carecemos, da tua graça, nós carecemos, do teu amor, pai, porque nós somos, pecadores, ó Pai, e necessitamos, que a tua graça, trabalhe em nós, como o Paulo disse, não fui eu, mas foi a graça, de Deus em mim, que a tua graça, nos leve, a viver corretamente, diante do Senhor, que a tua graça, nos leve, a viver corretamente, com integridade, diante das pessoas, que a tua graça, promulga, contínuas, transformações, na nossa mente, no nosso comportamento, ó Deus, muito obrigado, por ter manifestado, a tua graça, nós, muito obrigado, pela tua palavra, ter chegado até nós, nas nossas mãos, nós podemos olhar, e ler, nós podemos te conhecer, nós podemos ouvir, e crescer, na tua graça, obrigado Senhor, nós te agradecemos, no nome do Senhor Jesus, ó Deus, amém, 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 que o amor de Deus, de sua graça, e a sua paz, seja com todos vocês, no nome do Senhor Jesus, que está ensinado, em paz, em paz, em paz, Deus abençoe a todos, amém. Glória a Deus.